Hoje vou fazer-lhe três perguntas. Qual é o maior número que conhece? Qual é o nome desse número? E de onde vem a palavra Google? Neste episódio vamos saber como se dão nomes aos números. O que por vezes é tão simples como dar um nome a um gato. Estou de parte, Gaetano. Isto é matemática. Olá, bem-vindo. Se é adulto e já conheceu alguma criança, é natural que algum miúdo já lhe tenha perguntado. Ó tio, qual é o maior número que existe no universo? Sim, eu sei. Esta é uma daquelas alturas em que você pensa. Mas por que raio é que os miúdos não fazem perguntas mais simples? Olha, em vez disso, não queres saber de onde é que vêm os bebés? Não, isso eu já sei. Segundo a minha mãe, os bebés vêm depois de um serão dando comida de grey, três copos de vinho e um descuido. Ah tio, qual é o maior número que existe no universo? É melhor responder. Não existe o maior número. Mais uma vez, se nunca falou que uma criança deve estar a pensar que o assunto está encerrado. Por quê? Porque a seguir a qualquer número há sempre mais um. Se houvesse um número maior que todos os outros, nós somávamos mais um e obteríamos um número ainda maior. É por isso que os números nunca terminam. Eles são infinitos. Hum, ok. Mas qual é o maior número que um nome? Sabes contar até quanto? E é aqui que se costuma dizer em voz alta. És um menino muito curioso. E a pensar, já ias, mas és a tear a tua mãe. Não sei responder a isso. Agora vá, vá interromper a maratona da anatomia de grey da tua mãe antes que tenhas o irmão. Mãe! E já nos safámos. Ainda assim, agora é tarde. Já que a pergunta qual é o maior número com nome, vai moer-nos a consciência durante o resto da noite. Mãe! Para começar, a pergunta é complicada. O que é isso de ter um nome? Se um tipo qualquer decidir batizar este número, quererais dizer que ele já tem um nome? Ou o número só tem oficialmente um nome quando esse nome se encontra no dicionário? Em primeiro lugar, para complicar um bocadinho as coisas, nem todos os países seguem o mesmo esquema para dar nomes aos números. Vamos pegar no exemplo de dois países irmãos. Portugal e Brasil. Tanto aqui como no Brasil, um 1 seguido de 6 zeros é chamado de 1 milhão. Até aqui, tudo bem, certo? O problema é que para um brasileiro, um 1 seguido de 9 zeros é chamado de 1 bilhão. E para nós, são 1.000 milhões. Em Portugal, 1 bilhão é 1 seguido de 12 zeros. Mas para um brasileiro, eles chamam 1 trilhão. Pior, isto é o que eles chamam 1 trilhão. Ou seja, uma confusão. E isto não é só um problema com o Brasil. Os Estados Unidos também usam nomenclatura brasileira. Ou vice-versa. Chamando bilhão àquilo que nós chamamos 1.000 milhões, ou trilhão àquilo que nós chamamos bilhão. De qualquer forma, podemos sempre continuar a nomear números por aí acima usando-os leões. Podemos ir, pelo menos, até ao centilhão, que é um 1 seguido de 600 zeros. Bem, isto para nós, portugueses. Para um americano, a centilhão é só um 1 seguido de 300 e 3 zeros. E como se isto já não fosse confuso o suficiente, há quem batize números que gosta a seu belo prazer. E foi esse o caso de Milton Sirota. Um rapazinho de 9 anos que decidiu chamar ao número 1 seguido de 100 zeros... Um Google. E porquê? Só porque sim. Eu sou uma criança e posso fazer-me como apetecer. É muito isto. Enfim, era um número especial para ele e, portanto, merecia um nome especial. Entretanto, o tio, que era matemático, descreveu a história num livro e o nome pegou. Obrigado. Do ponto de vista prático, isto não tem grande interesse. Jamais alguém conseguirá contar até um Google. Se começássemos agora a contar e dissessemos um número a cada segundo, seriam necessários mesmo muitos bilhões de anos para chegarmos a um Google. Nem sequer há coisas suficientes no universo para ser necessário usar um Google para as contar. Segundo Carl Sagan, o número de partículas elementares em todo o universo é inferior a um Google. E jamais alguém terá, por exemplo, um Google de euros. Pois é, meus caros Larry Page e Sergey Brin. Mesmo sendo os fundadores da Google, nunca vão ser googlionários. Mas este miúdo não se ficou por aqui. Depois de definir o que é um Google, se deu criar um nome para um número muito maior. Este número seria composto por um 1 seguido de tantos zeros quantos uma pessoa fica cansada de escrever. E chamou-lhe... The Dark Side! Chamou-lhe... Googleplex. Como o T era matemático e achava que um Googleplex deveria ser um número bem determinado, decidiu que um Googleplex seria um 1 seguido de um Google de zeros. Na verdade, duvido que alguém, alguma vez, consiga escrever um Googleplex. Seriam necessários cerca de um 1 seguido de 94 zeros de livros e cada um deles com 400 páginas para poder escrever este número. Felizmente, temos uma abreviatura para um Googleplex. Provavelmente, já reparou na semelhança entre as palavras Google e Google. E sim, não é por acaso. Os criadores do Google inspiraram-se na palavra Google para batizar o seu motor de busca. Ou seja, o que está na origem do nome do maior motor de busca do mundo... É a imaginação fértil de um miúdo de 9 anos. O El Campo de Darcy, Durão Barroso. Crianças. Mas, tão interessante quanto a pergunta, qual é o maior número com um nome, é a pergunta, qual é o número mais pequeno que ainda não tem nome? Pois, não sei. Teríamos de começar a contar por aí acima. 1, 2, centilhão e 1, centilhão e 2, até nos engasgarmos. E, quando encontrarmos esse número, damos-lhe um nome. The Dark Side. Estava mais a pensar em Patrulha Pata. Mas está bem. E isto é matemática. Não é, Gaetan? Claro. Este programa tem o apoio da Fundação Vodafone. र Fone. E intereste na atenção.